Opa, a negada já tá aí pronta, hein, no gatilho, Maurício, Guilherme, Marco, Macedo, Amoré, Granito, Maurício, Guilherme, Jack Blau, Carlos Celupi, Carlos Eduardo, Nelsinho, fala Nelsinho, Boca, Thiago Alencar, Ailton Gomes, Raul, ó Raul, você já entrou, tá com pressa, hein, quero ver, diz que vai tocar um brasileirinho pra joias hoje. Falei, cara, o cara é DJ, pô, fala, Valbim, Christian, alô, alô, eu falei pros caras, eu falei pros caras que você vai tocar um brasileirinho pra nós hoje. Eu quero a DJ mandar tocar um brasileirinho, é foda, hein, a Dilso Escapol tá na área, pô, não tá, não tá, não tá, meu, o pessoal tá entrando, o Murilinho entrou, não tá funcionando meu pônei de ouvido aqui, tô te escutando, mas eu tô, deixa eu, tá escutando legal aí? Eu tô escutando, mas eu tô escutando. Vê aí. Ixi, essa internet do caralho. Acho que é dele, né, a minha tá legal. Foi a internet dele que travou a minha, hein, pessoal, fala aí. Deixa eu ver ele de novo aqui, se ele entrar de novo. Deixa eu entrar aí de novo. Fala, Maurição. Fábio Bioto. Oite Filho Motorsporto, Márcio Budi, Nelsinho, Cavaleri, Celso, Tchone. Cadê o Raul? Fala, Felipe Lapena. Beleza, retorne. Falação, varilagem. O Raul, pelo jeito, odiou a internet dele, hein. Podia chamar o Pupo Moreno pra uma live, nós já marcamos, cara. Segunda-feira, live com o Pupo Moreno. Meu Biro, Begola na área. Fontanela na área. Levenavides na área. Não, não é minha, não, cara, é a internet dele. A minha tá boa, tanto que vocês estão falando comigo aí, porra. Cadê o Raul? Não, porra, não. Não é isso. Deixa eu ver se o Raul tá aí. Fala, Júlio. Raul. Fala, Vaguinho. Aí, pronto. Aí. O que que é? A sua internet tá ruim aí? Não, não é internet, era o meu fone. Que eu tava tentando fazer um com o Bluetooth, agora eu pus um direto aqui. É, é, é. Você tá com o aclão invocado aí, Raul. Hã? Tá com o aclão invocado aí. É, o meu da vez passada. Eu tenho uma coleção. Ah, então. É que tava tão ruim a transmissão lá. É a posição, entendeu? É a posição. Agora você tá numa posição que a lente aparece bem azul. Ah, entendi. Eu tô no mesmo lugar que eu tava a vez passada. Exatamente. E aí, tudo legal? Era pra mim ter ido pra Maia, mas nem fui. Tô em Orlando ainda. Tudo jóia. Ah, tá em Orlando ainda? Tô. Ah, é? Quer esperar um pouco mais pra galera aparecer aí? Não, vou esperar. Vou esperar um pouquinho mais aí. A gente tava acabando 86, indo pra 87, né? É, uau, André. É, entrou o André Luiz, o Alex Netts, entrou o Robert Val Andrade. Olha, cara difícil de fazer uma live é com o Robert Val Andrade. É? E é, imagina se ele tivesse dado de Fórmula 1, Fórmula 1 e esquece. Pô, olha que privilégio ele ter entrado aí, então. É, não vi ali perto pro Boizel falar alguma coisa. O Ricardo aí entrou. Ah, 93 foi uma propaganda do Oakley. Ó, quer ver, ó. O pessoal tá pedindo aí pra fazer uma live com o Pulpo. Hã? O pessoal tá pedindo aí pra fazer uma live com o Pulpo Moreno. Hã? E aí hoje eu... Hoje eu falei com o Pulpo, aí marcamos pra segunda-feira. Eu quero ver o que ele vai falar naquela história de Silveston lá. Ah, é? É, pergunta pra ele. E aí, você andou muito com ele, Raul? Hã? Andou bastante com a Cinha? Não, andei bastante. Quase toda a minha carreira ele foi meu concorrente, né? A gente andou... Nós andamos de Fórmula Ford, depois Fórmula 3. Aí ele foi pra Fórmula 2. Sim. E eu fui pra Fórmula 1. Ele teve muito sucesso na Fórmula 2. Andava com a Hout. É. Com o Ron Tauranac. Sim. Aí depois, em 82, ele... Chamaram ele pra fazer uma corrida... Acho que o Hélio de Angeles teve um problema, um acidente, alguma coisa. Chamaram ele pra fazer uma corrida... Acho que foi em Zandvoort, ou Zolder, não me lembro. Ah, uma que ele não classificou. É, de Lotus. Aí... O carro também não era muito bom, né? Acho que ocorria o Mansell e o de Angeles. É. E aí... Também era difícil, né? Pular no carro, assim... Sem treinar, sem nada. Aí o... Aí depois... Em 83, eu não me lembro o que ele fez. Não sei se fez Fórmula 2 de novo, ou ele ficou de piloto de teste. É. Só sei que... É... Depois ele fez umas corridas na Benetton, né? Fez segundo, daí ele teve um... É, ele andou muito tempo no Japão também, né? É, eu não me lembro daí dessa fase aí. Aí depois, na Indy, nós andamos juntos. É. Aí ele entrava, saía, ele andou no lugar do Christian Fittipaldi uns tempos. É. Que o Christian tinha sofrido um acidente, até acho que correu no... Na Corrida do Rio. Foi. Foi. E aí... Depois... Eu fui pra Indy, voltei pra Indy, ele fez umas de Indy. Também ficou nessa, mas é sempre nos cruzando. Volta e meia, eu cruzo com ele e a gente fica... É, ele foi... Fica batalhador. Fica batalhador, né? A gente fica um afinetando o outro. Olha quem tá aí na live, velho. O Alan Mosca, o Cabiçol. O Alan, o Alan, que fez os meus grandes capacetes, né? Tá, tá a turma aí. A Danusa. Falhares, né? Matos. O João tá aí, ó. João, o João. João de Matos, meu escudeiro. É, seu escudeiro. Ele veio falar comigo, pô, conta da Corrida lá de Indianápolis e tal. Falei em 93 com o Mário e tal. Falei, calma, nós estamos em 87 ainda. Fernando Pedroso, o Zebrinha, o Vaguinho, o Ailton Gomes, o Roger Pedro Reger, Ricardo Matos, Karim Machata, Robert Val, sou fã do Raul, o Júlio Caio, o Dados... Fernando, meu amigo, Fernando Pedroso. Marifígio, Fute, Fábio Fute, J... G... G... como é? J... GK. Hã? É duro saber o nome dos caras, cara. Mas o que aparece pra mim, aparece pra você também? Aparece, aparece, aparece. Eu tenho a impressão que às vezes você fala do nome que eu não vejo no meu aqui. É, pode ser, então, é que eu vou voltando, entendeu? Eu pego e vou baixando. Os caras vão entrando, a gente tá falando, vai o cara entrando. Aí eu pego e vou voltando nos nomes. Marco Marinho, Cleanto Dobu, Fernando Pedroso, Rodrigo Perini, Tony Bruna de Goiânia, é fanzaço seu, cara de Sorocaba, Ale Benavides. E aí os caras, então é assim, hoje até tem um parceiraço aí, viu? Do que a pouco ele tá aí na live. Ah, ele já tá até aqui, o Marcelo Pacheco. Ele falou hoje, ele falou, porra, meu, o cara tá falando, aí você vai lá e corta e vai falar do nome dos caras. Mas não é. É porque o cara entra, o cara gosta que você dá uma moral, né, cara? Você tem que agradecer o cara que tá... Luciano. Ó, acho que agora, ó, bateu 100 lá, bateu 100, ó. Ó, Raul, só live de piloto, de automobilismo, um pouco antes de você entrar, nos contatos meus, tinha 11 lives fazendo. 11. Então, é, então você tem que dar moral pros caras. Tá sete e poucos caras aqui, né? Olá, 106. Eu tenho uma live, amanhã eu sou convidado do Alan. Ah, é? É, é, é. Então, vamos lá. A gente parou em... Eu tava indo pra... Você parou, você parou no teste da Jaguar. Tá, daí eu tinha feito... Mas eu acho que é legal, mas eu acho que é legal, é, antes do teste da Jaguar, você contar a história, voltar a história de Buenos Aires lá do... Qual? Ah, de Buenos Aires não, pô. É, a história de que você teve a da... Como é o nome do gordo lá, pô, da Fórmula Indy? O Mário Andretti? Não, é, essa aí, é. Aí a gente... O Mário Andretti é baixinho, mas não é gordo. Agora ele deu uma engordadinha, mas não... É, é, é. Então... Você tava na equipe caseirinha lá... É, eu tava na equipe do Dick Simon, e daí eu fiz a pole na última corrida em Itamiami Park, e a gente era uma equipe pequena, usava o chassi Lola, e a equipe do Andretti, eles eram... Eles eram representantes da Lola, nos Estados Unidos, porque a Lola é uma fábrica inglesa, né? Sim. Que fazia os chassis. Aí é... E a gente usava o mesmo motor, o Ford e Cosas, quase que a maioria das Ford e Cosas, o Turbo, tinha 800 e poucos cavalos e tal, tinham vários preparadores que se faziam, que a Cosas licenciava para os caras também previsarem os motores. É. E... E aí o que aconteceu? Quando eu fiz a pole, o... O... Karl Haas, que a equipe era a Nilma Haas, né? O Karl Haas é... Porra, quis que eu fosse para a equipe dele, que ele ia fazer dois carros, e... E aí... É... Eu tive uma reunião com ele, é... Acertamos o contrato, tudo certinho, aquele shake hand, que fala perto de mão, que você acha que quando você está falando com o americano, achava, né? Não, o americano é... É top. É... É ponta firme, né? Mas... É... Depois você vai ver que não é bem assim também. Enfim... É... Eu perguntei na última... Antes de sair, e até o João de Matos estava comigo, então é... É... Eu tenho prova do... Aí o... Eu perguntei se o Mário Andretti não ia ser o porro. Ele falou não, porque a equipe era dele, e o Mário Andretti não tinha... E você tinha sido 400 mil dólares, né? 400 mil dólares de salário, e mais 50% dos prêmios. E enchei a bufa, viu? E enchei... Aí... Eu fui... Voltei para o Brasil, para o Natal, e a gente ficou de falar... Isso aí já era final de ano. Ficou de falar, então, começo do ano eu volto para cá, aí já vou lá na fábrica, que era... Acho que eles eram em Milwaukee, em Wisconsin, a equipe dele. E aí eu... A gente faz um contrato, você manda o contrato, manda para o advogado, tudo certo, faz um contrato formal, né? Tá bom, tudo certo. Passou... Dois dias antes do Natal, ele me liga, dizendo que eu estava em Curitiba, dizendo que o Mário estava... Era totalmente contra, estava irreversível, não conseguia convencer ele de jeito nenhum. O Mário tinha muita força com os patrocinadores principais, com o Paul Newman e tal, e que... Então, foi por água abaixo. Falei, pô, mas nós combinamos, tudo certo, eu falei, você falou que eu até podia falar para o Dick Simon, que não ia mais correr para ele. Eu tinha... Tive duas outras ofertas. Também falei que já... Já estava com o contrato feito, e não tinha anunciado, não falei para ninguém, que era o Mário Morral e tal. E aí, com essa aí eu... Com essa aí eu dancei. Fiquei sem equipe. Aí voltei de novo para os Estados Unidos no começo do ano. Imagina como foi meu Natal, ano novo, né? E... Aí é... Voltando, contando de novo, o João, meu amigo, que eu ficava hospedado na casa dele, ou na casa do irmão dele, em Nova Iorque. e aí ele lia numa revista da Autosport, que é a Bíblia do automobilismo, Autosport inglesa, que ele tinha assinatura e recebia toda semana, estava lá, que a Jaguara ainda não tinha assinado. Você sabe que a corrida que eu ganhei em Imola, o preliminar de Fórmula 1 e Fórmula 1, saiu nessa revista aí, Djalma quem? Djalma quem? Djalma quem? Quem que é esse cara? Eu vou chegar numa história parecida com essa também. E aí... E aí eu... O João. Aí o João... Aí ligamos para o assessor de imprensa da Jaguara nos Estados Unidos, e aí ele me deram o contato lá da Inglaterra, só que o cara falou para o team manager, que era o Roger Silman na época, que era o... que ele ia esperar um telefonema do Bob Reihau. Sim. Caralho. Pô, aí o cara entendeu mal, não sei, daí eu liguei para ele, não, Raul... Porque eles me chamavam Raul Boezel, né? É. O Bob Reihau, Raul Boezel, sei lá. Para ele, acho que são a mesma coisa. Aí... Aí eu... eu falei quem que era e tal, ele falou, não, tudo bem. Vem para cá, a gente vai estar testando em Paul Ricard esse final de semana, por coincidência, então, vem para cá. Daí eu fui para lá, isso era terça-feira, quinta-feira, sentei no carro, é... uma chuva. Aí, dei umas voltas, aí depois andei mais um pouco na sexta-feira, aí chegou... E quantos pilotos eram para testar mesmo? Quatro caras, né? É, daí já tinha... Eles já tinham assinado mais dois, que eram o Tom Watson, o John Watson e o... Ian Lammers, que é o holandês voador, lembra o holandês voador? Que é o doido de Valor também. O baixinho também, super boa gente. E aí... Só tinha mais uma vaga. Aí eu fiz o teste, e o... o Tom chegou na sexta-feira, ele é um cara reservadão e tal, é tipo o capo, né? Aí ele mandou colocar um jogo de pneu novo no carro do... no carro, o... o Ed dá 20 voltas, não mostrar o tempo nem para ele, nem para mim, depois eu sentar e dar 20 voltas e... e aí comparar os tempos. E o Ed era sempre o mais rápido. Aí... O Ed Schiffer, né? O Ed Schiffer, né? O... Ítalo-americano, né? Quando ele está nos Estados Unidos, ele é americano, quando ele está na Europa, ele é italiano. Na época, a fama desse cara é que ele acelerava pra caralho, né? Acelerava. Acelerava, né? É. Tinha muita experiência, né? Fórmula 1 e tal. Tanto é. Na história, eu vou continuar. Aí... Quando eu saí do carro, o Tom me chamou, vem cá. Aí sentamos dentro do carro dele, lá de... de passeio mesmo, de aluguel, né? E aí ele falou, ó... A vaga é tua. Você foi mais rápido que o Ed e economizou mais combustível. O que pra nós é muito importante, porque essas corridas longas sempre tinham um limite de combustível, né? Sim. Então é... Então... Eu falei, bom, então estamos certos. Daí ele pegou um papel, eu falei, mas vamos escrever alguma coisa aqui, né? Agora, descaldado, né? Já tava... Aí... Aí fizemos um contrato, um pré-contrato, no joelho ali, numa folha de... Num caderno. Que loucura, cara. E aí depois, fizemos um contrato formal. Aí eu voltei pro Brasil, porque daí eu tinha que decidir onde que eu ia morar, né? Porque eu tava morando em Indianápolis. Eu ia ter que morar na Europa. Morar na Inglaterra, eu não queria... Quanto era de grana? Quanto era de grana? Era 180 mil libras. Na época? Eu não me lembro quanto que era... Mas se ele me oferecesse cinco, eu ia aceitar também. Se ele falasse... E tinha mais prêmios, essas coisas? Não, não tinha prêmio. Não tinha incentivo, não tinha eu. pensando hoje, né? Foi um pouco... Claro, porque eu nunca imaginei que ia ter esse resultado, né? É. Que foi. Então, é... Tipo, pedir um cargo se eu fosse campeão, sabe? É. Eu acredito que talvez tivesse conseguido, mas... Nem me passou pela cabeça, né? Porque você ia brigar pelo título, essas coisas? É. É. Eu não achava que tinha essa... Essa chance. Até porque quando... Quando você ganha o campeonato, normalmente é em dupla, né? É. Então, é... Bom, o que aconteceu? Aí eu voltei pra... Ver onde é que eu ia morar. Resolvi morar em... Fui morar em Cascais. Então, ir pra lá, arrumar casa... Enfim, sabe qual que é a confusão toda, né? Fechar... Fechar as coisas em Indianápolis, que nessa altura eu já tinha alugado um apartamentinho. O Raulzinho tinha nascido. O Raulzinho era... Era pequenininho. Tinha... O quê? Tinha um ano. É. Aí... Eles foram testar em Silverstone e o John Watson e o Lammers foram mais lentos que o Ed. Assim, consideravelmente. Porra, aí eles ficaram desesperados e me ligaram e falaram Raul, vem pra cá. A gente vai fazer mais um teste com vocês. É... Porque... Eu acho que a gente... Vocês precisam andar mais no carro antes da primeira corrida, que ia ser em Jarama, na Espanha. É. Aí eu fui pra lá e eu fui o mais rápido. de todos. Aí que eles decidiram fazer as duplas. Ficou o Ed e eu e o Lammers e o Watson. É. Aí... Um pouquinho antes da primeira corrida, o... O Ed Schieber recebeu uma... Uma proposta da Arrows pra fazer Fórmula 1. E aí o... Aí o Tom Watson liberou ele e... Olha o Ingo aí, ó. É, o Ed foi... Ele na equipe, na Fórmula 2, na... Ele já tinha entrado ainda. Ele já ia pros chamar. Se não me engano, Project 4, né, Ingo? É, Project 4, que era o Ron Dennis. Isso aí, ó. Enfim... Isso porque eu lia nas revistas, né, naquela época. Ainda tava... Lia na Autosport e já via o Ingo correndo. Aí o... Ele liberou o Ed e falou, bom, as corridas que... Conheci com a Fórmula 1 eu coloco... Coloco outro piloto. É. Com você. Aí fizemos... Fizemos jarama. Terminamos em terceiro. Aí depois foi o Silverstone. E a briga era com quem lá? Com o Mercedes? A briga era Mercedes e Porsche. Mazda, mas a Mazda não dava nada. É. Nissan. A briga era boa. É. E tinha as Porsche de fábrica e as semi-oficiais, né? Então tinha... 20 carros da categoria forte, sabe? Entendi. E daí porque tinha a classe C1 e depois a classe C2 que não vinha junto. A C1 era mais forte e a C2 os protótipos mas com motor menos potente. É. E... Aí a... Teve uma corrida em Monza e essa eu fiz com o... John Nielsen que também é um cara que anda muito de... Andou de fórmula também e andava muito nesses protótipos. E aí em Monza é... Faltando poucas... Poucas... Poucas voltas pra acabar a corrida começou a chover. É. O Lambrus tava em primeiro eu via ele assim na minha frente e eu em segundo. Aí o Lambrus pegou e entrou e eu... E eu... Falei, puta acho que dá pra dar mais uma volta. E dando mais uma volta no seco eu vou dar o pulo do gato, né? Sabe aquela... Quem tudo quer. Aí fui... Fiz a volta toda e tal. Um pouquinho antes do S no final da reta de trás lá tem um S daí está a reta daí tem aquele curvão pra entrar na reta do boxe, né? Meu, um turó uma chuva e eu diminui, diminui, diminui devagar, devagar assim o carro saiu devagarinho saiu assim pá bateu ficou na brita eu tentei sair meu eu não sabia nossa que... que... e agora? e agora? que puta ia ser a primeira corrida que a Jaguar ia fazer primeira e segunda dobradinha puta que... puta mano olha a responsabilidade ainda fiquei parado lá acho que faltou umas duas três, quatro voltas ainda parou e me deu carona pra ir pra voltar pro boxe puta eu saí do boxe eu saí do carro dele fui em direção ao Tom falei pô acho que ele vai vai quebrar a cara né? aí ele olhou pra mim assim e falou aquela cara só falou isso I hope you learn the lesson não falou mais nada espero que você tenha aprendido a lição não falou mais nada e eu ainda ainda ia pegar a carona no avião dele pra ir pra ia voltar pra Inglaterra e da Inglaterra ia pegar o voo pra Portugal porra imagina a minha cara a minha situação durante as próximas cinco horas os próximos dias até a próxima corrida caralho aí depois a gente ganhou ganhou o Brands Rett também ganhou aí eu com o John Nilsson ganhamos o Brands Rett ganhamos sei que eu ganhei ganhei quatro corridas foram nove corridas no campeonato eu ganhei eu ganhei quatro e a corrida que foi a decisão do campeonato a gente ganhou Nürburgring também então foi Brands Rett Silverstone Nürburgring qual mais teve mais uma já me lembro mas daí essa que eu vou contar é bem a gente já ganhou Nürburgring não teve nenhuma em Spa calma agora que eu vou chegar em Spa então quando nós ganhamos em Nürburgring ganhei que foi a minha primeira vitória foi em Gereza de La Fronteira então foi Gereza de La Fronteira Silverstone Brands Rett Gereza foi com o Ed Sheever Silverstone foi com o Ed Sheever e aí a gente fez o primeiro e o segundo imagina carro inglês vencendo em Silverstone aí vencemos em Brands Rett também então carro inglês galera vinha abaixo abaixo né é não o Nürburgring no circuito novo no circuito da Fórmula 1 aí estão perguntando o Alencar é e aí o como tinha ganho o campeonato quando ganhamos o Nürburgring nós ganhamos o campeonato de construtores é então a Jaguar ganhou o campeonato de construtores aí a próxima corrida era Spa aí cheguei em Spa aí eu vi lá o carro reserva com o nome do Martin Brando e o Johnny Dunfres o Johnny Dunfres foi que foi companheiro de equipe do Senna lembra? do Senna da Lotus é e o Martin Brando foi um dos que foi super concorrente do Senna na Fórmula 3 lembra? aí aí nós aí eu falei puta agora já estão dividindo né a força ganharam o campeonato de construtores e tal e aí eu falei pô eu fiquei já meio eu falei pô caceta e agora já vão ter mais um carro aí eu tenho a reunião de piloto antes de a reunião lá da equipe nossa né antes de começar o o treino e o John Nielsen também estava lá cada vez eu estou entendendo menos né aí quando começou a reunião o Tom e o e o e o team manager é falar olha é pelo regulamento você pode andar em qualquer um dos três carros então a gente porque tinha SPA e a próxima corrida era 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 o Japão é a gente quer tentar ganhar o campeonato de piloto nessa corrida se você ganhar a corrida você ganha o campeonato é e a e a e a a gente estava disputando com a Porsche que era o Hans Stuck e o Derek Bell é mas nesse inteirinho aí como o Ed Schiever foi fazer corridas de Fórmula 1 e eu ganhei corrida com o John Nielsen é eu estava disputando sozinho então se eu ganhasse ganhando o campeonato a corrida ganhando o campeonato era só eu não era dupla entendi que normalmente não acontece isso é difícil né e aí bom eu andando no meu carro normal nos treinos estão dividindo com o Ed e com o John Nielsen aí o o e o o os outros dois no carro deles o Nielsen o o Lammers e o Watson no carro eu era o número 4 sempre no carro 5 o Watson e o Lammers no carro 6 agora era o o Brando e o e o Dunfres Dunfres bom o Dunfres dá uma paulada na sexta-feira dá uma semi-destruída no carro é arrumar o carro como que era essa barata em Spa cara porra essa barata em Spa em pista de alta esse carro era tão rápido quanto o Fórmula 1 caralho eu fui fazer um 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 teste em Silverstone uma vez e que tava andando o Piquet andava de e Williams e tava treinando também a gente andava a mesma hora o Piquet de Williams o 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 teve um dia que eu saí do uma hora que eu saí do box é atrás atrás do Piquet e o o pegamos o o Stefan Stefan Johansson né na McLaren encostamos no Stefan e pô eles eles abriam assim na reta em curva em freada eu chegava muito e fazia curva muito mais rápido que eles às vezes tinha que tirar o pé até e aí a gente acabou virando um décimo pior do que o recorde da Fórmula 1 e só foi saber disso depois ninguém se tocou na hora porque tenho certeza se eu colocasse um jogo de pneu novo teria abaixado o tempo até porque nessa volta eu sei que eu dei uma uma erradinha lá na na club e mas enfim então essas pistas de alta o carro tinha muita pressura dinâmica 850 quase 900 cavalos fazia aquela ruge praticamente pé embaixo quando o pneu novo e tal você vinha e enfim aí o Danfres bateu na sexta-feira é o refizeram todo o carro o o o Brandon dá uma semi-destruída no sábado assim quando você viu o carro eu falei bom esquece pode pôr a lona em cima que esse carro vai correr o terceiro carro não vai ter bom a hora que cheguei na pista lá os caras trabalhando no carro trabalhando lá tava o carro ficou pronto antes da não fez não fez warm-up nada antes da corrida o carro pronto a tática era a seguinte o carro que tivesse melhor posicionado durante a corrida eu entrava que eu tinha que fazer pelo menos um terço da prova mas não podia trocar ficar agora eu vou pra esse depois eu vou pra esse o carro que eu entrasse eu tinha que aquele carro era o carro e se não é que na corrida o 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 e do 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 brando tava em segundo e chovendo começou a chover a hora que eu entrar entrar no carro aí ele parou e falou ó tá começou a chover porque espanha às vezes chove de um lado não chove do outro e quem e quem tava andando do do esse jones danfrio tava andando tinha tava andando acho que era o não era o danfries Aí eu sentei no carro Ou começou o Brandon E ele acelerava ou não? Acelerava Eu vi uma câmera dele Acho que é Adelaide É difícil você achar uma câmera De Fórmula 1 daquela época Da Lotus Preta E aí esses dias eu estava vendo Uma câmera dele de Adelaide Na Lotus Era difícil de guiar aqueles turbão E o Lotus dele acho que devia ter Atenção pra caralho Era o do Senna O dele não devia ter uma puta atenção Porque o carro era horrível O cara não conseguia guiar Esse cara não sabe guiar Não é possível Ele andava bem Tanto é Tom Watson nunca teria chamado ele Chamado Aí eu sentei no carro Puseram o pneu intermediário Eu saí Aí quando cheguei do outro lado da pista Uma chuva Puta, muita chuva Aí eu entrei no box de novo Aí colocamos o biscoitão Que a gente chama Dessa vez você não quis passar direto Não, dessa vez não Aí Aí eu Fui Puta, chovia muito Chovia Aí eu Sabe quando você está dentro do carro Você às vezes dá um mozillado Eu falei Puta, eu não posso errar aqui de jeito nenhum Que eu estou Estou disputando o título Aí fui para o primeiro Entreguei o carro em primeiro Para o Para o Brando Continuou na chuva É E aí ganhei uma corrida E eu ganhei o campeonato Essa foto aí Que eu postei hoje É É o pódio da corrida de Spa É Estava até em cima É o pódio É o pódio da vitória aí Quando E aí É engraçado Que o inglês O Roger Silman Que era o O chefe de equipe E tal Chegou para mim Sabe Se fosse do Brasil Ia ser aquele puta Puta festa Chegou para É Chegou para mim Well done Raul Muito bem Raul Parabéns That's it Aí a gente foi para Aí a próxima corrida Era no Japão É E Aí tinha que mandar Mandei o passaporte Para o Então teve umas perguntas aí Na época o Salinha andava Porque o Salinha andava O Salah O Salah Não Nessa época não Ele foi mais tarde Inclusive quando eu Eu fiz segundo em Le Mans Em 91 De Jaguars Também Ele Ele estava No outro carro Da Mazda É E Porque foi a Mazda Que ganhou Aquele ano Que eles tiveram Uma vantagem Uma vantagem No peso A gente pode chegar lá Também É Em 91 É 91 Ah em Le Mans Le Mans Nós fizemos Quinto E Le Mans Tem uma história Engraçada Também É Durante A manhã Era umas 9 horas da manhã Sei lá E aqueles Retão Sem fim Então Nesse ano Ainda tinha A reta Chamada Mousson A reta Mousson Não Era incrível O Jaguarzão Dava 360 Por hora Só que já No Bem antes No final da reta Já estava 360 Parava E ficava E aí Tem uma curva Nessa reta Tem uma curva Bem De alta Assim Se der uma tiradinha De pé Você perde quase Meio segundo Só dando uma tirada De pé Nessa curva E aí E a pista Como essa reta É uma É uma estrada Normal Ela tem Esse Desnível Assim Quando você passa De uma De um lado Para o outro E aí o carro Dá aquela Chacoalhada Assim E na chuva Então E com os carros Mais lentos Aí que Ó Você entra Toda vez que você Entra naquela reta Lá Agora colocaram Duas chicanas Mas entrava na reta Ela usava um pai nosso Uma ave maria Para chegar no final dela Sem ter Sem ter problema nenhum Principalmente na chuva Putz Na chuva Só que 24 horas Né cara É E Quando não estava chovendo A gente virava mais rápido A noite Do que de dia Porque daí os pneus Ficavam uma temperatura Mais Ideal Motor Também Ganhava potência Porque É Não estava tão calor E E era incrível Que a noite Fazia Você entrava numa cadência Você ficava ali Teve uma Teve uma Essa cuida Tiveram várias Várias coisas interessantes E foi a minha primeira vez Numas 24 horas E aí Teve Eu comecei Eu peguei o carro No Assim No final No entardecer É E aí Da noite pro dia Começou a chover E Pela pressão Arodinâmica Do carro Você quase não usa O limpador Então tinha lugar Que estava garuando Meio chovendo E a hora que eu Você vê que o carro Começa a ficar mais Deslizando mais Aí você vê Quando batia o farol Assim Na 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 arquibancada Os caras com o guarda-chuva Falei Bom Aqui está chovendo O carro está mais liso Aí parei Para colocar Pneu Pneu De chuva É Pneu de chuva E pau Então foi Eu tinha andado Quase um tanque já É Quase Quase uma hora Uma hora e pouco Aí Andei mais uma hora Aí quando eu fui entrar Os caras falaram Para mim entrar no box Próxima volta no box Só que a volta é longa Para cacete Aí quando eu estava entrando E eu já Com a língua Né Aí Eu só escuto no rádio Já tinha até meio que Frouxado o cinto Entrando no box Aviso Only Fuel and tires Only fuel and tires Stay in the car Stay in the car Quer dizer Não sai Fica no carro Nós vamos trocar Só Pneu E Colocar combustível Por quê? Porque o Ed O Ed Falou Eu tive uma passagem Dessa agora Nas 12 horas do Tarumã Só que era num Corsa O cara falou Mais uma hora e meia Falei Porque ele falou Meu Eu entreguei o carro Para o Raul Estava de dia Eu vou entrar no carro Agora à noite Na chuva Meu Eu não vou conseguir Andar rápido Eu vou Deixa ele lá Que ele está Ele está numa cadência Boa Deixa ele mais Mais um tanque Aí Andei Andei mais um tanque Saí do carro Mas foi Aquela Se eu falasse Para ele Manda ele entrar Aqui Essa foi uma das coisas Durante a corrida Daí teve outra Teve outra Que o A gente Tem uma aula Do 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 cara Que prepara os motores A parte eletrônica Que se desse Algum problema Na parte eletrônica Do carro Tinha que trocar Troca Esse clipe Daqui para cá Esse para cá Que era Da parte Da parte De combustível Aí Eu Andando Atrás Deu uma bandeira amarela E eu era o primeiro Atrás do pescar Só que o pescar Andando naquela reta Lá A 120 km por hora Aquele sol Assim 9 horas da manhã Você estava no castelo branco Você sabe Que você fica Confortável No carro Ali Meu Começou a me dar Um sono Tem sol batendo E eu O Carpino Que está falando Dessa vez Você batia na cabeça Com sono Exatamente Exatamente Eu batia assim na cabeça Raul não dorme Não dorme Não dorme Porra Dava umas piscadas Não dorme Bom Aí ficou Ficou um tempão Assim nessa Aí de repente Se você falasse comigo Eu ia mandar daqui Para você Os capeta Que tem na estrada Tem os capetinhas Que você está Fazer um rebite Agora aqui nos Estados Unidos Tem um negócio chamado Five hour Sleep Alguma coisa assim Que é muito bom Aí é Bom Eu acho que De andar devagar No carro De alguma coisa Na parte de alimentação De combustível Alguma coisa Que no monstro De repente Atrás do pescar O carro começa A falhar E para Puta que pariu Falei Puta que pariu Aí Eles Ninguém pode te ajudar Sabe Estava ainda do outro lado Não tinha nem como Chegar lá Os mecânicos Mas o mecânico Não pode te ajudar Se tocar no carro Eles não podem Aí Do lado do banco Tinha uma caixinha De ferramenta Fechava Eles falavam Caso precise Isso Aí a hora que eu abri A caixinha de ferramenta Tinha um bilhete Assim em cima If you need these tools Because you fucked Quer dizer o que Se você precisar Dessas ferramentas É porque você está fudido Eu não sabia Se dava risada Se chorava Aí Peguei Peguei Um alicate Uma chave de fenda Para tirar As ferramentas Estavam lá Pelo menos Não As ferramentas Estavam lá Para tentar Tirar A tampa de trás Do motor Que porra É um negócio Enorme E aí Tem aqueles pinos Eram dois pinos Da capota Um de cada lado Do carro E dois atrás Eu fui tentar Tirar um pino Tinha aqueles tie wrap Sabe Que segura Para Porra Eu não conseguia Cortar aquilo Daí tirei Luva E tal Tentando fazer Tudo rápido Peguei a chave De fenda Pá Fiz assim Porra Só vi o pinos Pá Voar fora Falei Ah Depois eu acho Aí depois Fui Tirei os outros Daí consegui cortar Certinho Aí é do lado Punha um pouco Da carroceria Em cima da asa Atrás Corria Para o outro lado E nisso Daí tinha dado verde Passava os cabos Voando Por hora Dava aquelas Ventanias Aí tirei Consegui tirar Aí olhei Para aquele negócio Lá da Que o cara tinha ensinado Da parte eletrônica Bom Tirei um daqui Tirei outro daqui Pus aqui Pus ali E tal Entrei no carro De novo Pá Pegou Pegou Aí saí do carro Fui lá Coloquei 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 Um pino aqui Coloquei o outro Coloquei os de trás Coloquei Fui procurar Não achava O outro pino Falei Ah Eu vou devagar Vou ter que parar no box De qualquer jeito Aí eu saí Aí já tinha a bandeirinha Ali Os caras deram Ó Pode sair Saí Primeira Segunda Terceira Falei Bom Vou mais devagar De repente Eu olho no espelho Esquerdo Assim E eu falei Pô Engraçado Nunca Nunca notei Que eu consegui enxergar Um radiador De água Radiadorzão Do lado Pô Engraçado Que eu nunca consegui enxergar Um radiador Desse E aí fui Cheguei no box Quando entrei no box Já estavam os outros caras Já com uma Uma tampa Do motor Pronta Nova E tal Aí a gente trocou E aí os caras foram revisar O que eu tinha feito E aí continuamos a corrida Continuamos até Chegamos em quinto na corrida Aí o cara dos motores falou Raul Eu não sei o que você fez Mas aquilo que você fez Não devia ter funcionado Mas funcionou Olha a sorte A princípio era fazer só eu e o Ed Schivel Só dois pilotos 24 horas Mas daí o carro do Lammers quebrou E ele deu uma mão pra gente no final Aí chegamos em quinto E aí você não Ah puta E dois só pesa né Porra E dois era É Aí depois a próxima vez Que eu fiz lá Foi Foi em três Mas sabe que Deitou né Pior que Mais cansativo Que Le Mans Ah é É Aí é Aqueles retão lá Deve descansar pra caramba né É mas aquele retão lá Era incrível Que você Ele deve ser estressante né Por causa do trânsito né É por causa dos carros mais Mais lentos né Mas teve um ano Teve um ano que o Que tava Acho que foi o ano que a gente Em 91 Que a gente fez segundo Tinha uns cinco carros Ah Mas vamos deixar pra quando chegar lá Ou vamos por ano Ou já quer Já quer Vamos voltar só numa Uma pergunta interessante Que o Begola fez Faz tempinho já Eu fiquei com ela No cara na cabeça O qual que era mais difícil de negociar Com esse Tom Rocha né Ou com Ou com o Da Indy lá O Dick Simon Não Não é o Dick Simon Ele falou outro nome Acho que o Calhaz né O Calhaz não O Calhaz eu só Negociei uma vez É Depois Nunca mais Acertamos Acertamos tudo E depois nunca mais Eles só vieram Só vieram a ter A ter Dois carros Quando O Michael Andretti Foi pra lá Foi a primeira vez Que o O O Calhaz aceitou É Aliás o Mário Andretti Aceitou Ter dois carros Foi quando o Michael Foi pra lá Sim Aí o que aconteceu Daí o Michael Foi pra Fórmula 1 É E o Mansell Daí vagou uma Tinha uma vaga E aí ele O Mansell Foi pra Pra No lugar do Michael Foi assim que O Mansell Cagou os caras A pau né O Mansell Foi 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 bem É E Mas isso já era Aí 93 Hã? Os caras achavam Que ele Que ele Os caras que Achavam tipo Ah o cara vai vir Da Fórmula 1 Não vai acostumar Nesses ovais aí Não Acostumou Como o Theo Fab Também acostumou O Theo Fab Foi que meio que Abriu a porta Pro pessoal Da Europa Olhar com mais carinho A Fórmula Indy Ele Basicamente Foi o primeiro A ir pra lá E Então foi É Foi questão de tempo Se fosse outra Outra A questão O Tom Walk Sempre foi muito Muito correto Comigo Ele era um cara Exigente E Tanto é que eu fiquei Na Jaguar Por 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 vários anos Até depois de ter ganho O campeonato O homem que eles queriam Que eu continuasse lá Aí Quando eu ganhei O Quando eu ganhei O campeonato Começaram As ofertas Inclusive de Fórmula 1 A Benetton Era mais Queria O O O chefe de equipe Da Benetton Queria Queria que eu fosse pra lá Eu acho que era o Se não me engano Eu acho que era o Herbie Blasch Eu acho É E aí eles ficaram Não Quero que você venha pra cá Quero que você venha pra cá Mas é É E ficaram enrolando E eu também Eu já tava com uma oferta Pra voltar pra Indy Pra Entrar no lugar Da Once Jr. Na equipe Dominos Pizza Sim O Al Junior Tava indo pra Penske É E aí o A Benetton Não se resolvia É E eu Eles já Queria discutir Do salário Tudo Não Já Já Tava Não Não chegamos a discutir salário É Mas eles falaram A gente tem Três ou quatro pilotos aqui Você Tá no topo da lista Eu quero você Eu acho que você não teve chance É Quando você correu na Fórmula 1 Ah Você mostrou ser rápido aí Comparativamente com o Ed Sheever Com Com John Watson Quer dizer Se mostrou Talento Que Na Fórmula 1 Não tinha tido chance Aí Eles já tinham É Sabe que você tinha o que 28 29 anos É Tava com É 29 29 pra 30 Aí o O Thierry Butsen Corria na Benetton É E aí eles começaram a enrolar E o O Dog Sherson Que era dono da equipe Da Dominos Pizza É Falou Ele até foi paciente Vou te dar mais 15 dias E Porque senão eu não vou ter Não vou ter chance de ter outro piloto Que eu possa escolher É Aí começaram a falar Enrolar Enrolar Aí eu falei Sabe uma coisa Os Estados Unidos Me deu uma boa chance Eu precisei Eu vou voltar Para os Estados Unidos E aí Aí voltei Para Voltei para Voltei para os Estados Unidos Fiz um contrato com eles De De 3 anos Mas mesmo assim Continuei com a Jaguar Várias Várias Corridos É A Jaguar queria que eu Que eu ficasse Né Óbvio É E aí Eu falei Não Até porque Financeiramente Índia era muito mais interessante Sim E aí Aí eu voltei E A próxima corrida Bom Daí corremos no Japão Foi a última corrida E o Japão Foi interessante Que quando Eu fui Cheguei no aeroporto A secretária lá da Jaguar Que tinha pedido O meu passaporte E tudo Para ver se estava tudo certo Para ir para o Japão Não Comeu bola E Eu também não sabia Que brasileiro Precisava visto Não sei se precisa Na época Precisava visto Para ir para o Japão Aí eu cheguei Você não foi para o Paraguai Você não estava preso Na bola Aí cheguei No aeroporto É Cheguei no aeroporto É Suzuka Cheguei no aeroporto Estão perguntando Qual pista Sim Cheguei no aeroporto Não queriam deixar Embarcar Aí a Jaguar Deu um jeito Lá de Me colocar Dentro do avião Porque normalmente A empresa Aérea Toma puta multa Precisa visto Precisa visto ainda Então tá Já falaram aí Precisa visto Aí eu Bom Subimos no avião Imagina Era sei lá 13 horas de voo 14 horas de voo E com aquela Quando chegar lá O que que eu falo Quando chegar lá Ah fala que não sabia Vai fazer o que Vem fazer o que Não Vim correr Vim entrar Não sabia Aí bom Não sabia Então vai pra salinha Aí fomos pra salinha Caralho E Aí vieram dois Dois japoneses Dois iguais Aí óbvio que os dois Falavam inglês Mas um fingia Que não falava nada Então o cara Me perguntava Eu respondia Ele E falava pro outro Começava com o outro Aí discutia Alguma coisa Lá me perguntava De novo Ah 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 Como tipo Ah tô entendendo Tô entendendo Fazia umas 10 perguntas Ok Senta aí Ok Senta aí Aí fiquei Sentado lá Ficava uns 10 15 minutos Lá de repente Vinha outra dupla Puta merda Mais 10 perguntas Ah Agora acho que entenderam Pô Fizeram isso Umas 5 6 vezes Caralho Até que Tá bom Rá 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 Falei Bom Agora Pô Agora Tenho cera De algumas horas Não era Aí me colocaram No No hotel Do aeroporto Pros Refugiados Lá Que isso Aí eu tô Olhava pelo Buraquinho Da porta Tinha um japonês Sentado Sentado Numa cadeira Bem em frente Assim Não podia sair Segurança É Segurança Não podia sair Do quarto Enquanto isso A Jaguar Tentando Resolver Resolver É Aí no dia seguinte Me deixaram Ir pra um hotel Em Tóquio Aí já podia Descer Ir no restaurante E tal Mas fiquei preso O dia inteiro Também só me liberaram No outro dia Porque acho que a Jaguarda Pôs um ultimato Se não liberarem ele Ele já é o campeão Do mundo Nós vamos levantar Campamento Vamos tudo embora Aí me levaram O advogado Me levou lá No escritório No centro Da cidade Lá Da imigração Porra Num Quinquagésimo Não sei o que Andaram E cada 15 minutos O prédio Tremia Porque lá Cada 15 minutos Tem um aftershock Os caras estão acostumados Mas treme Ele o tempo todo Aí Aí Bom Nessa eu perdi O treino de quinta De sexta Aí foi Você não tinha andado Ah não Quem estava correndo Nessa comigo Era o Johnny Dunford Enquanto isso O Johnny Daí foi Preparando o carro Acertando o carro E tal E aí na corrida O Lammers Estava liderando E eu o segundo Só que eu estava Chegando nele Era só mais um pit stop E aí Conhecia a Suzuka? Não É É É muito louco a pista É Mas agora Acho que Agora mudou 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 a pista Mudou toda É Aí 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 quando eu parei no boxe O chefe de equipe O Roger veio e falou Fica em segundo Porque Se o Lammers ganhar E Se o Lammers ganhar Aí o O John Watson e o Lammers Eles Ficam em segundo No campeonato É Então Aí Terminou assim Aí o ano seguinte Foi em 88 A primeira corrida Foi As 24 horas De Daytona É E aí Era E você como campeão Os caras aumentaram a grana? Não Ia aumentar a grana Mas daí Eu já tinha decidido Ir pra Ir pra Ir pra Ir É Então não 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 cheguei Nem a 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 Não ia Não ia A diferença Era muito Muito grande E eu queria andar de Fórmula de novo É E aí Aí Enfim Tinha tomado a decisão Já É Aí o E o O que aconteceu O que eu achava Da Benetton É que eu não via A Benetton Sendo italiana Não ter um piloto italiano Na equipe É Então eu achei Pô É muito arriscado Ficar esperando E Mas vale Um Um Bonézinho Tradicional Aí Ah Isso aqui só foi pra trocar o boné Viu Raul Pô Você tá fazendo grana com essas lives Fazer o merçã Não Fazer nada Eu não faço o merçã Eu perco Tá com patrocinador aí Eu acho que vou Tem que segurar o que eu tenho É Isso aí Quer que eu faça um merçã pra você? Enfim Então eu fazia as corridas que não coincidiam Aí eu 88 A gente fez Daytona Aí era patrocínio da Da Castrol É E O carro mudou muito? Não Era o mesmo carro Mesmo regulamento É E os caras evoluíram no campeonato Ou também não? Hã? Já dominava Os outros caras evoluíram Mercedes Porsche Evoluiu Todo mundo A Mercedes Na realidade A Mercedes Foi quando ela voltou A correr É E Quem fazia os carros dela Era a Sauber Era a Mercedes Sauber É Não sei se ele Era o patrocínio Um carro bonito Um carro azul Patrocínio da Perfume Kouros É Então corria Um ano Correu O Jochen Maas O Mike Tackwell É Acho que o Kenny Ackerson Também Correu Eu lembro que Na entrevista Do Do Bocão É Vocês comentaram Lembro que O Kenny Ackerson Que andou no carro Dele De Fórmula 3 E realmente Ele deu uma Deu uma panca Depois De Fórmula 2 Mas ele voltou A correr Inclusive Correu de Fórmula 1 Também Um pouco Umas corridas Andava forte É Kenny Ackerson Muito Ele era Irlandês Morava na Inglaterra Mas também Super Fiquei muito amigo Dele também Na época Isso aí Rodrigo Perfume Coros É um carro azul Inclusive Eu tenho Uma das corridas Que eu ganhei Acho que era Spa O patrocínio Da corrida Era Coros Então O troféu Era Um quadro Grande Porra Lindo Oi Raul Quando você Foi campeão O que O que Que mudou Pra mim Daquela Puta batalha Do caralho Que foi Que bravo Não foi Porra nenhuma Não saber se vai correr Sabe Tava sem nada De grana Aí vai lá Acerta um negócio De 180 mil libras E ainda é campeão Do mundo O que Que mudou Sabe Nos Estados Unidos Tem uma coisa Que se fala Muito assim Took the monkey Out of my back Consegui tirar O macaco Das minhas costas Sabe Sim Foi um alívio Foi um alívio Porque de repente Do nada E aí Consegui isso E de repente Abri portas Foi um negócio Um negócio assim Que veio acontecendo O Ed O Ed Antes da corrida De Jarama A gente saiu Indo do treino Pra Pro hotel É Eu me lembro direitinho Ele Eu Carro De passeio E tal Rental car E ele Sentado atrás Ele falou Raul Você tem Grande chance De ganhar Esse campeonato É E aquilo E aquilo Ficou na minha Cabeça Mas sabe Quando você Sei lá Vamos aí Então A equipe Era incrível Eu Fui muito Surpreendido Com as atitudes Que nunca Tinha andado Numa equipe Assim Tão profissional Que era Era uma equipe Que nem De Fórmula Fórmula 1 Ou mais Pra você ter Uma ideia O Silverstone Normalmente Tinha O primeiro ano Tinha Três 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 carros É Cada Cada piloto Tinha um Motorhome É O seu próprio Motorhome Então era Tipo O complexo Da Jaguar O acampamento Tinha Um motorhome Gigante Que era Do Tom Walkinshore Depois tinha Outro motorhome Só pra A parte De alimentação Depois tinha Outro Motorhome Pra Pra parte Vamos dizer Médica Então Massagem Aí Cada um Tinha um trailer Cada um do piloto Tinha um trailer Então quando você Saia do carro Já via Uma pessoa Te acompanhar Pra você tirar Tua roupa O macacão E tal Normalmente Você tinha Sei lá Três 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 macacões Três Três peças De cada coisa Luva Tudo Você sai Encharcado Aí o cara Pegava tudo aquilo Ia colocar Pra secar Você trocava De roupa Você ia lá Comer uma massa Comer um negócio Fazia uma massagem Ia pro teu Pro teu No teu trailer E tentava descansar Lá Que tem uma hora Que o teu olho Parece que tem areia Areia no olho Aí Colocava Além de colírio Colocava umas Rodelas De pepino Gelado Pra 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 melhorar E Aí quando faltava Dez minutos Pra você entrar no carro Ia lá Batia na porta Você Colocava Colocava a roupa Colocava o macacão Aí você ia Pra uma Uma bicicleta Ergométrica É Uma bicicleta Aí você fazia Cinco minutos Daquela bicicleta Pra esquentar Pra esquentar Pra acordar E aí ia pra lá E ficava esperando Pra você entrar no carro Então tinha todo Um processo assim Era Pô Incrível E deixa eu te fazer Uma pergunta O que que mudou Pra você No sistema Mecanicamente Da Fórmula 1 Pro protótipo Pô Que o sentido Da Fórmula 1 Pra Indy Pro protótipo O carro tinha muito O carro Era muito nervoso Pra dirigir Porque o carro Tinha muita pressão Na dinâmica E Mas pra ser rápido Ele tinha que ser De suspensão Muito duro Então era um carro Arisco pra cacete Sabe Não era um carro Depois eu pilotei Os Porsche 956 E tudo Era um carro Bem mais Acessível Nos bumps Sabe Bem mais confortável De pilotar O Jaguar Ele era um carro Aquele rápido Mas pra ser rápido Era duro Muito arisco Então o tempo todo Você Meio que Brigando com o carro Sabe Mas era Era E o sistema De trabalho Da equipe Comparado com Fórmula 1 A estrutura Da Jaguar Era muito melhor É Era Tudo novo Sempre Nada Nada É Sabe Tipo aquele Os caras faziam Teste de fadiga De material Teste de O chassis O chassis Era o único O chassis Foi o primeiro chassis Que foi feito Todo em fibra de carbono É Porque os Porsche Os Porsche Eram É De Honeycomb Honeycomb De coisa que fizeram Mas Inclusive O Teve Um ano Lá Que era o Winn Percy Winn Percy Era um cara Que também corria Ele Tava num dos Jaguars Eu acho que foi O primeiro ano Se não me engano E dentro Do Jaguar Tinha um Aparelho Dentro Do painel Assim Que Tinha quatro luzes Quatro Luzinhas Assim Quatro foquinhos Por exemplo Se o pneu dianteiro Esquerdo Chegasse a uma certa Temperatura Muito elevada Aquele Acendia a luz Ficava piscando É E aí você podia Apertar um botão Porque O aparelhinho Dava A temperatura média Dos pneus É Aí você apertava E dava a temperatura Só daquele pneu E assim Porque O grande problema Da De Le Mans É que se furasse Um pneu Se entrasse na reta Pela força centrífuga Você não sentia Que o pneu Estava furado É E aí Ele ia esquentando Esquentando E explodia E aí Aí acaba Sem Sem Não tem como E o Imperson Eu acho que ele Tinha entrado no carro E não Sei lá Não prestou atenção Nisso aí E foi exatamente O que aconteceu Então na noite De madrugada Eu tava no meu carro De repente Bandeira amarela Luz amarela Luz no retão E falei Ih Essa é feia, né Quando dá Uma batida Dessa lá Aí quando eu fui Chegando perto Diminuir bem Chegando perto Era peça De tudo que é lado Então eu vi que era Pedaço de câmbio Pedaço de motor Pedaço de Carenagem E tal E foi indo Se desviando Assim, né Aí quando eu vi Tava só Só o chassis Inteiro Intacto E ele não Sofreu Absolutamente nada Se fosse outro carro Não ia ficar Pra contar a história O carro inteiro O chassis E Então era muito Era muito Seguro o carro Comparativamente Com outros O Raul E esses carros Hoje por exemplo Às vezes tem que ficar Às vezes fica Totalmente por fora Principalmente Eu que estou no caminhão Então você acaba Fazendo Umas perguntas Que Os caras que estão Na live Fala Será que você Fogaça É tonto Mas nessa parte Eu sou tonto Mesmo Eu quero saber Entendeu Eu falei Com o Pedrinho Piquet Outro dia Na live Com o Pedrinho E tipo Hoje O carro sai pronto Da oficina Vai pra pista Se for ruim Vai ser ruim Não tem essa De ficar mexendo Na pista Entendeu Nessa época No Jaguar Já era assim Não Os caras trabalhavam Pra caramba Em suspensão Não Trabalhavam Não Trabalhavam A aerodinâmica Trabalhavam A gente Em treino Dava muita Muita opinião Tipo Não O carro está muito duro Tem que Mexer mola Amolecer Endurecer Trocar a barra Estabilizadora Quer dizer Amortecedor Tipo de amortecedor Hoje Isso aí Basicamente Não existe mais É Porque pela falta De treino Também Hoje não se treina mais A falta de treino E hoje Pela telemetria Toda Já tinha telemetria Naquela época Que tinha comparativo Mas Hoje em dia O teu engenheiro Praticamente Fala pro piloto O carro está assim Está assado Você está freio Você tem que entrar Mais deep Nessa curva Você tem que frear Mais tarde Quer dizer O engenheiro Vendo lá É que Que diz Você tem que fazer isso O carro está fazendo isso Mas o carro aceita O carro não aceita Então Naquela época Não era assim É Que loucura Aqui tem O O Pico está perguntando Raul Você tem vontade De guiar rápido ainda? Ser rápido ainda? É Sabe A minha carreira Depois que eu parei Parece que eu Virei a página De um livro Assim E Fui fazer Outras coisas Foi Tinha essa Nova Nova paixão De Negócio de música Que foi o que me ajudou Porque quando eu Parei de correr Eu tinha 48 anos Fiquei Meio Deprimidão O que eu vou fazer Agora Mas com esse negócio De música Me ajudou muito Foi uma paixão Que eu sempre tive Desde a minha juventude Desde a infância Não vai falar mais pra frente Vamos falar mais pra frente Tem uma pergunta aqui Do Tony Tony Moura Não Tony Moura Fala Tony Tem um monte de amigo seu aí Cara Eu vi passar aqui Já estou vendo O que você achava Dos Mazda 787B Então O que aconteceu É Mas daí já foi Foi em Márcio Borleng Um abraço Márcio E aí Em 91 Quando Eu terminei Em segundo Em alemã É O O A Mazda Naquele ano Eles Eles não Não andavam muito bem Nas outras corridas É E Le Mans Tem um regulamento Diferente Especial Quer dizer Diferente das outras corridas Que Essa categoria Tinha que usar mais Peso É E E a Mazda Pediu pra Pra FIA Pra ser dispensada É De colocar mais peso No carro E aí A FIA Mandou uma Circular Pra Todas as fábricas É Se elas estavam de acordo E aí Não supuseram O que acontece É Como A Jaguar Por exemplo A Porsche Mesma coisa As outras É Coloca mais peso Fizeram um motor Com mais potência Quando você faz um motor Com mais potência O motor Consome mais Comestível E aí Consome mais pneu Consome mais Mais freio Para pra caramba Carro mais Mais pesado Enfim Pra compensar O peso Então o motor Com mais potência O motor Bebe mais E você tem um Um total de litros Pra acabar a corrida Você não pode Tem um x litros Sim Pra fazer as 24 horas Aí o que acontece Bom Começou a corrida É Deu andamento Na corrida Chegou Chegou uma hora Que A gente tava Disputando com o Mazda Eles iam pra primeiro A gente ia pra primeiro Eles faziam pit stop A gente ia pra primeiro Eles faziam pit stop Eles iam pra primeiro E ficou nessa É E a gente E a Jaguar falando Vai forçando Vai forçando Aí tudo bem Aí o Quem 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 corria Era eu O David Jones Um americano E colocaram Acho que era O Ferté Filipe Ferté Francês Francês Mas não o que corria Na Fórmula 1 O que correu Foi o Filipe Alan Ferté Alan Ferté Que é o irmão Do Filipe Ferté É Só que ele era mais lento Que a gente E Aí eu e o Dave Que nessa época Eu corri de De Jaguar na Imsa Aqui O campeonato de De Americano Americano E era eu e o Dave É Cada um num carro Não era Não era de dupla Vida curta né É E aí A não ser Daytona né Mas enfim Aí A gente foi Falou com o Tom Tom Pô esse cara Tá nos atrasando né Aí é Aí ele mudou a tática Então eu fazia Dois tanques O Dave Dois tanques Ele Que não podia Tirar ele do carro Enfim Só sei que a gente Estava Disputando Com a Com o Mazda Só que A gente usava 5% a mais De combustível Então é Chegou uma hora Acho que a corrida Vamos dizer Acabava Uma hora da tarde Chegou 11 horas da manhã Eles falaram Ó Tem que tirar o pé Tem que tirar o pé É Baixar o giro É Tentar não usar Freio motor E aí Foi E aí A Mazda não quebrou E nós chegamos em segundo Então Na minha Vendo depois Quer dizer As fábricas Perderam a corrida Antes de começar E nessa corrida Aí ó Nessa corrida O O O Sala Estava andando De Mazda também Só que no outro carro É E Por Por Falta de sorte Dele Quebrou Então ele Provavelmente Ia estar lá Junto E é Quem andou Andava no Mazda Era Era aquele inglês Que correu na Jaguar Também Correu na Stewart Agora Não era Ah o Johnny Herbert Johnny Herbert Exatamente Era ele Acho que tinha um japonês Também no carro Não me lembro os outros dois Quem que era E aquele outro Outro também Que era Não sei o que Wallace Também Inglês Andy Wallace Não era isso Andy Wallace Não Andy Wallace É Andy Wallace Ah esse correu na Jaguar Também Eu lembro Eu lembro bem dele Porque quando a primeira vez Que eu fui pra Inglaterra Que foi em 87 E aí Tava Ia andar o Marco Greco Marco Greco Que andou de Indy Lá Sabe Das motos lá Sim Ele ia andar onde? Ele Então ele foi fazer Ele ia andar de Fórmula 3 Inglaterra Ah Aquele puta tamanhão E aí Eu fui nesse Encontrei eles no avião Foi minha sorte Você não tava fudido Eu contei essa história Ontem Foi uma história Igual você No trem Foi eu no avião Falei Caralho Como é que eu vou Vou chegar Nessa Inglaterra Sem falar Uma palavra Fora de Inglês Não sabia Eu tava super nervoso Cara Se eu não fosse eles E aí Eu vim eles falando De corrida ali No avião Aí eu fui falar com eles Eu falei Eu tô indo lá Falei Pô você corria de moto Né Tá Ele corria de moto Aqui no Brasil Olha o Amir aí Olha o Amir Nesta aí Legal E E aí Eu falei Caralho Que tô fudido Né Bom Aí peguei a amizade Com ele E o cara Que tava Manager dele E aí Eu já ia ser Barrado na fronteira Eu não ia nem entrar Naquela terra E eles que me salvaram Entendeu A hora que eles viram Que eu tava com problema Lá na Na doana Pra passar ali no aeroporto Aí eles foram Falaram que tava junto Tudo E foi a sorte Que eu passei Bom Aí depois nós fomos lá Pra aquele hotelzinho Lá Em Atle Burlar Naquela porra De Snet Que tomou Caralho Daquela merda E o E o Lagartixa O greco Ia testar Um F3 E tava Esse Andy Wallace Ele era piloto Da Da Reiner Sim Ele era Piloto de teste Da Reiner Então ele que saiu Primeiro Pra dar umas voltas Né E pra mim Cara Foi um negócio Assim do caralho Né meu Porque você via Esses caras Só na revista Né Então Pegava em revista Resultado de corrida Andy Wallace Falei Puta Eu via aquele cara lá Pra mim Pra mim Foi um negócio Assim do outro mundo Né Aí sentou Lagartixa Naquele Naquele F3 Zero 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 bala Branco Interim Veio naquela Reta Tinha Naquele Antes Daquele S Da Reta Dos boxes Ali Snapper Na segunda volta Nunca tinha nada De forma Esse cara Não vai fazer Ah Mas já deu Pião lá E já saiu Rodando Já deu no puro Já voltou Com tudo Quebrado Puta Meu Caralho Minha história Foi parecida Com a sua No 3 Ai caralho Você vê que E depois Ontem Depois eu tava falando Com o Ricardo O Greco Tem uma história É Acho que foi É Noventa E Nove É Que eu fui pra IRL É Eu tava ali Ele tava liderando Uma corrida Em Michigan É E ele sai Do boxe Não Não era Michigan Era Porra Bom Não era Não era Michigan Não era Era Atlanta Acho Uma dessas pistas De Oval rápido Sabe Bem Esse ovalzão E a Ele saiu do boxe Porque normalmente Se sai do boxe Você sai lá Na reta de trás É E eu vinha Liderando a corrida Você acredita que ele veio subindo Subindo assim E me jogou no muro Bateu 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 Seja que um dia Tem 30 e poucos anos De corrida Porque a mãe Estou nego ruim No começo Lá os caras Eram Inconsequentes Mas é Eu liderando A corrida O Raul Você brigou com o Chico Vai com o Greco Com o Lagartista Eu dava pra Obrigado É uma figura O homem é grande Ele arrumou uma briga Aí parece Ah Ele arrumou várias brigas Aí suspenderam ele O rolo desse Não Certeza que ele não fez por querer Fez por Não viu Mas é E na IRL O carro era muito diferente Dos Dos Indy Bom Eu tava vendo Uma Aquele Eu postei uma foto Hoje Sua Daquele carro Que era da O primeiro carro Acho que foi da Duracell O primeiro carro De Indy Era Break Free Era Depois virou Duracell Quando já era Duracell Ah Duracell Era uma puta barata Né cara Então você acha que No visual da Indy Daquela época Nunca mais fizeram Nada parecido Com aquele carro Não Os carros Os carros Eram muito A época que era ainda Os chassis Começaram a melhorar Os chassis De carbono Daí veio O câmbio sequencial Ainda com o motor Turbo Pô Era Era um foguete Aqueles carros E aí Começaram a ficar Melhor Pra guiar Também Era pesado Não Não era tão pesado Assim Não era Não era Era bem melhor Que o carro De Fórmula 1 Que eu pilotei Sei É Óbvio que o Fórmula 1 Evoluiu Mas Se tivesse parado No tempo Entendeu Vamos dizer O meu Indy O Indy Foi Já era superior Do que o carro Que eu corria De Fórmula 1 O Raul Quanto Naquela IRL Ficou Quanto tempo Ficou Quanto tempo Na categoria Não Eu fiquei Entrando e saindo Eu tinha um contrato A Brama Patrocinava Em 97 E 98 E aí Se a gente Em 98 Terminasse Entre os 10 Primeiros Era eu E o Scott Pruitt Aí a A Brama Iria renovar Automaticamente O contrato É E aí Ela resolveu Não Nós dois Terminamos Os 10 primeiros E ela resolveu Não Não renovar É Aí de novo Eu fui Para o sofá Então Você 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 Acha Que isso aí Que é da Brama Não ter renovado Você Acha Que é uma Cultura Do marketing Do cara De marketing No Brasil Que influi Esse negócio No Brasil Por exemplo Você está Numa corrida Na Europa Na Inglaterra Nos Estados Unidos O cara Conta a chegada Tanto que até o prêmio Ganha até o Nego lá de trás Então tem valor O cara chegar Aqui no Brasil Não tem valor O cara chegar O cara tem que andar Andar o tempo todo Na frente Você acha Que essa cultura Dos caras De marketing Daqui Pesou nisso Não Até porque A gente andou bem Entendeu Estava sempre Disputando Na frente Lá Eu Em Portland Teve uma corrida Lá Que eu não venci Foi a corrida Que os três primeiros Chegaram Foi a corrida Que chegaram Mais perto Na história Que era Estava o Gil de Ferran O Marco Blandel E eu Eu tinha parado Tinha chovido E aí a gente Parou e colocou O pneu de seco E a pista Ainda estava Meio molhada E eles Ficaram com o pneu Só que daí a pista Foi secando E eu fui passando Todo mundo E estava chegando Se tivesse mais 50 metros Eu teria ganho A corrida E eu cheguei Em terceiro O Gil de Ferran Ele passa Na largada Levantando a mão Achando que tinha ganho Quem ganhou Foi o Marco Blandel É mesmo Então foi assim Foi uma corrida Doida Então a gente Sempre estava Disputando bem Então Sei lá Acho que Mudança No diretor De marketing Daí o cara Resolveu não fazer Porque Foi sucesso A Brahma Estava começando A vender Cerveja Nos Estados Unidos Sei lá Foi 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 No primeiro ano Que a Brahma Começou a patrocinar Eu fui Para a equipe Do Barry Green É Que o Villeneuve Tinha sido Campeão Campeão lá Só que ele tinha A equipe que andava Aquele maluco Aquele pau Trace Não Andava Andava o Villeneuve O Villeneuve Era um carro só Ah Um carro só É Aí o Entrou o Jardim Te cumprimentando Opa Jardim Como 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 O Villeneuve ganhou Então ele Seu cargo Número 1 É O direito a ter O número 1 O Villeneuve Foi para Williams Na Fórmula 1 E aí Liberou 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 Essa possibilidade Eles tinham que ter Um piloto brasileiro Eu estava andando No Weihau Eu falei Bom Essa é a minha chance Inclusive Eu podia ter ido Para o Ganassi Ganassi Tinha o meu Felicido também Eu falei Pô A equipe de Fórmula Que ganhou o ano anterior E tal Aí fui lá Tudo certo Daí eles resolveram Mudar de motor Eles usavam o motor Honda É E o engenheiro Da equipe Também saiu Para fazer um ano sabático Então As duas Coisas mais importantes Foram Desestruturou E a Ford Cosser Estava voltando Com o motor novo É De 17 corridas Acho que eu quebrei Em 14 É mesmo Assim Fora que Quando a gente ia treinar Quebrava Então Perdia tempo em treino Perdia isso Aquilo Daí É Quer dizer Foi um ano Bem decepcionante Eu achando Que podia ter Ia arrebentar A boca do balão É Aí o que aconteceu Deixei de andar No Weihau Deixei de Outras oportunidades Então Aí eu convenci A pista Até pouco tempo Era meu Lá E aí O que aconteceu Acho que falaram Aí na live Parece Hã? Aí o Tem que conhecer Muito de corrida Eu fiz a pole Corrida Corrida Estão na live Teve um que falou Que tem o recorde Que É Pouco tempo Era seu É Eu fiz a pole E estava Liderando a corrida É Só que eles tinham É Indianápolis Teve um acidente De um piloto Lá que Quando ele bateu Ele ficou Com o acelerador Travado É E continuou Acelerando Aí a Ford E a gente Continuou com o Ford Os caras da Ford Foram para o Brasil Para falar com o pessoal Da Brahma Convencer Que tinham resolvido O problema E realmente Resolveram E aí Eu fiz a pole E a E o Patrick Eles não tinham mudado Essa peça No meu carro Para que Essa era Uma parte eletrônica Se por um certo Período De tempo Alguns segundos Ficasse o acelerador Aberto Cortava o motor É Aí o que acontece Eu estava em primeiro E a pista Foi melhorando Foi melhorando Então é um oval curto E a 3 e a 4 Que normalmente Você tinha que dar Uma aliviadinha A pista foi emborrachando Que era a primeira vez Que a gente estava Correndo nessa pista Foi emborrachando O carro melhorando Tanque esvaziando Mais leve Eu comecei Consegui fazer De pé embaixo Vinha na reta E não tirava o pé Entrava e fazia inteira Bom Chegou uma hora Que o O motor Achou que tinha Travado o acelerador É A parte eletrônica Leu Que travou E eu fazendo A curva De repente Corta o motor Buf Apaga Porra Daí deu bandeira amarela Eu parei na pista Liderando Liderando Teria Aí Empurram pro box Veio Tem que tirar da pista O cara entrou Entrei no box O cara falou Da Ford Desliga o motor Liga Fizeram pegar de novo Pegou na hora Pegou Era só Não tinham me dado Essas instruções Era só dizer Desliga E liga É Então era Então Aí foi uma Provavelmente uma vitória Que foi Pro espaço Mas A gente sempre foi competitivo O Pruita Inclusive Acho que ganhou Uma corrida Se eu não me engano Ele ganhou Ganhou Na Na Austrália Acho Em Surfers Parada E aí Outro ano E você Você teve Muita mudança De equipe Por quê? Dessa De patrocínio Daí A Brahma Saiu No final do ano Ficou a pé de novo Eu fiquei a pé de novo Daí tive uma oportunidade Quer dizer Daí apareceu Eu ir pra Pra IRL Mas daí Equipe ruim Pra você ter uma ideia Porque as equipes De Indy Aí estavam Todas profissionais Quase Praticamente Uma organização De Fórmula 1 Uma escala menor Não tinha Não tinha mais Aquele esqueminha Do Dick Simon Não Não Até o Dick Simon Até o Dick Simon Já estava O Dick Simon De 92 pra 93 Virou uma equipe Grande E Até teve a corrida Lá Indy Também Que eu quase ganhei Mas a gente pulou De Pulamos todos Esses anos Aí Mas É Só como ilustração Já que a gente Estava na IRL Não Vai falando Vai falando Estou falando O que você acha Que tem que falar Passagem importante Sua A minha filha A Gabriela Tinha Cinco, seis anos De idade E a primeira corrida Do campeonato Era aqui em Orlando Tinha uma pista oval Aqui em Orlando E aí As equipes De IRL É tudo Tudo O que o Leftover da India Entendeu Mais ou menos assim O campeonato Estava sendo Até o cara Que era dono De Indianapolis Lá Estava bancando Quando teve a briga Da kart com a IRL É E aí No domingo De manhã A Gabi Chegou A Gabriela Minha filha Chegou No box Assim Viu Viu o carro Viu os mecânicos Porque os mecânicos Cada um tinha Uma cor De macacão Sabe Tinha uns Que eram uns Magrinhos Uns gordos E tal Ela chegou assim Para mim E falou Dead Papai De inglês Dead Esses mecânicos São meio esquisitos Estava acostumado A ver Na Indy Todo mundo Super propisa Equipe da Brahma Porra Né Bob Reihau Antes Tudo Ela Pai Esses mecânicos Estão meio esquisitos Não estou gostando Ai Cacilda E aí Deixe-me perguntar Aí foi Foi Show de horror Né Isso aí Mas vamos voltar Lá pra É Então Como é que foi Pra você Você Depois de ter De ter ganho Ter passado Por isso já Né Passou o perrengue Na Fórmula Passou o perrengue No primeiro ano Com o Dixai Aí foi lá Foi campeão Mundial Andou numa Pabai Da equipe De Indy E aí Do que a pão Que você Tava fudido De novo Numa RRL Como é que foi Pra sua cabeça Tá Vamos que vamos Né Tem filho pra criar Tinha dois filhos Não dá pra Esmorecer Parece que você quer se Não é Você tem que ir atrás Essa é a minha profissão O que que é Aí já tinha Já tava Vinte e poucos anos Vinte e cinco anos Na carreira Não dá pra Dá pra escolher Né É Não dá pra Não dá pra escolher Tem que Agora Agora é meu trabalho Né Mas é Voltando pra Oitenta e Oitenta Oitenta E oit Aí eu Aí fui pra Dominos Pizza É E fiz a Fiz É As vinte e quatro horas De Daytona Que daí A gente ganhou De Jaguar É É Fui o primeiro brasileiro A ganhar essa corrida Era eu O John Nielsen E o Martin Brando No carro É Então foi a Primeira vez que a Jaguar Ganhou em Daytona Também O Porque Um outro Um outro Preparador Que era O Bob Tudius Que era um americano E se chamava Grupo 44 Grupo 44 Ah Que fazia os carros de IMSA E aí depois Sim Que a gente ganhou o campeonato Lá de Campeonato Mundial E tal A Jaguar Quis que o Tom Walken Fizesse uma equipe Aqui nos Estados Unidos Também Pra ir Correr aqui Com eles Mas enfim Isso mais Mais pra frente É Aí eu Aí eu fiz o O campeonato De Eu tinha um contrato De três anos Com a Com a Com o Dominos Pizza É Oitenta e Oitenta e nove E noventa Só que O Naquela época Andava Acho que Oitenta e oito Andei com o motor Ford Cosworth E pra oitenta e nove O Dog Sherson Resolve trocar o motor Pra Pro motor Jad Jandjad Lembra Jandjad Que era Que era Que era Tipo Uma Cosworth Só que Pequenininha É um Um preparador Que construiu Um motor Na Inglaterra Muito conhecido O Jadj É E ele falou Não Daí a gente Vai ser O É O único Que Que ele vai Dar atenção Pra nós E vai ser Melhor E No Dinamômetro Já mostrou Que tem mais potência Que o Ford Isso Aquilo E Bom A decisão Era dele Provavelmente Estava economizando Dinheiro Só sei Que foi o ano Que eu Em 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 Então Na última Volta O Emerson E eles Bateram Então Era a volta 199 Ia completar Completou 200 É Era o final Da volta 200 O início Ia completar 200 Voltas Eu tava Em terceiro Mas eu tava Acho que Três ou quatro Voltas atrás Quatro Voltas atrás É Que naquela época Era muito fácil Acontecer isso Você perder Volta Então Era o seguinte Se o Emerson Não tivesse Controlado O carro A sorte A mistura De sorte Com habilidade Aí É Eu teria ganho Porque Teria dado A bandeira amarela Eu ainda ia ganhar Era só Completar 57 98 99 200 Com esse motor Judd Não Com esse motor Judd E aí Durante A corrida É O carro Foi ficando bom Foi ficando bom E Eu conseguia Praticamente Fazer A 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 4 Lá De pé Cravado Aí Vem o Dog Cherson No rádio Quando começava A Ser mais rápido Assim Raul Breathe engine Breathe engine Quer dizer Dá uma tiradinha De pé Dá uma Aliviada Porque a gente tem que tentar Terminar a corrida Senão A possibilidade É a gente não terminar Então Usa Usa a cabeça Vamos terminar a corrida Vamos terminar a corrida Então E aí Realmente Realmente Foi o que Não salvou Para Acabou salvando A temporada Acabou salvando Acabou salvando É essa Outras corridas A gente andava No meio do pelotão É Aí o que aconteceu Lá vamos nós Como é que era O teu relacionamento Com o Emerson Que era uma puta estrela Que deu força Naquela época Não era lá Essas maravilhas Não 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 foi muito Hoje em dia Hoje em dia Tá tudo bem Mas Era a época De Né Competindo É Aí teve Teve uma Uma corrida Em Miami Park Que foi Acho que 80 80 A última corrida 88 89 É Deu a largada E o Eu fui passar Tava passando O Teofab por dentro Antes da curva 1 O Emerson Acho que largava Uma ou duas filas Na minha frente Assim É Aí o Teofab me joga Na parede Eu bato nele Os dois vão pro meio Da pista E levam 3, 4 carros Juntos E um deles Era o Emerson É Aí depois A gente deu uma Estressada lá Porque ele Começou a dizer Que Eu que tinha Provocado o acidente O cacete Aí Aí Eu ouvi falar Que ele tava Falando isso aí Eu fui lá No caminhão dele Nessa hora De cabeça quente E fui tirar Uma Aí foi Aquele Deixa disso Deixa pra lá E tal Não sei o que É E você era nervoso Não Você era nervosinho Não É Só que na hora O cara Começa a te acusar Que Eu que fui O O responsável Pela batida Não sendo Ele nem viu Ele tava na frente Quer dizer Ele foi Foi pego por trás Não tava vendo O que tava acontecendo Realmente Óbvio que é frustrante Na primeira curva A primeira Primeira volta Da corrida Na primeira curva Você sair É Já tive várias experiências Dessa Aqui O José Mário Dias Falando aqui Era aquela Gritaria em português Sem ninguém Entender nada É Quase chegamos No Nas Nas consequências Nas vias de fato É Nas vias de fato Hoje a gente dá risada Que nem Hoje com o Chico A gente se mata A gente se mata E dá risada É Tem que dar risada É É Que loucura Aí 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 90 O Dog Cheveson Perdeu um patrocínio Que ele tinha Era Domino's Pizza E Coca-Cola É Aqueles negócios de marketing Falou em marketing A Coca-Cola A Domino's Pizza A Domino's Pizza Vendia Coca-Cola Nas entregas E tal Como é que funcionava Esse esquema Da Da Domino's Pizza Né cara Porque Eu daqui Eu falei Caralho Será que é uma boa De uma pizzaria Que patrocina esse cara Eu tinha isso na cabeça A Domino's Pizza É uma rede É uma rede Gigantesca E eles Dava muito Dava muito retorno Né cara Não Muito Nos Estados Unidos É uma O cara depois Vendeu essa rede Aí por Por Milhões de dólares Era Você tem uma ideia Ele tinha Uma vez Ele me mandou Buscar Porque queria Que eu fosse Visitar a fábrica Lá Que era Que era em Ann Arbor Ann Arbor É um lugar Perto de Michigan Perto de Detroit E é perto Da Da Cruída De Michigan Olha o João Falou que ele tem Dez mil lojas Hoje E aí Que loucura O helicóptero O helicóptero dele Era um helicóptero Todo azul marinho Com aquele emblema Da Domino's Pizza Atrás Era um Era um helicóptero Se eu não me engano Eu não entendo muito Mas acho que Não sei se o nome É Sikorsky Que é o helicóptero De guerra Russo Ele transformou Para 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 Particular Para de passeio Esse era o helicóptero dele Imagina É E Ele tinha uma coleção De carro Ele tinha Uma O carro Do Do Batman Que fez o filme Do Batman Ele tinha na coleção dele Original Ele tinha um Até eu fiz um teste Para Com as rodas Ele tinha uma Uma Bugatti 1900 Não sei o que Que na época Estou falando de 88 Na época Estava 5 milhões de dólares O carro 1988 Os vidros Eram todos De cristal O banco Era todo De couro De Sei lá De que bicho Que era Mas era Bom Aqueles carros Antigos De Colecionador Já imaginamos Já que você ia falar Que mais Os caras falaram Que o helicóptero Era Sikorsky Sikorsky Então estou certo Sikorsky Mas o cara Era Fora da casinha Sabe Os caras Fora da casinha Ele começou Eu já subi Para a Xpik Já fui lá Mas já conheço Já fui até lá em cima Mas nunca corri O DJ Agora ficou melhor Agora ficou mais Mais delicado É Ficou mais delicado Nesta foda Ai Ai É, que era bom da risada, né, cara? Que era bom da risada, puxa vida. Ai, ai, putz, meu Deus. E aí, cara? Aí, tu tem perdido aqui no tempo. Ai, cara. Onde é que onde é? E ele, antes de você andar com esse patrocínio, o que que andava no carro antes? No Nobius Pizza? É. Andava o Anser Junior, que foi pra Penske. É, é isso. E aí, isso aí foi o quê? Oitenta e dois, oitenta e nove. Noventa. Daí, noventa. Eu tinha um contrato pra noventa, né? Aí, o Doggy Scherzer perdeu a... Perdeu o patrocínio da Coca-Cola. É. E o Ari Laenday, que tinha um patrocínio holandês, que era... Então, esses caras, você tem contato com esses caras ainda ou não? Eu tenho. Ah, quando eu fui em Indianápolis nos últimos dois anos, aí é... Encontro ele sempre. Volte mesmo no Facebook, essas coisas. Eu falo com o Ari. O Ari também é uma figura, né? O Ari Laenday, que tinha um patrocínio... Não esqueci o nome. O João tá falando aí, Provime. É, Provime Viu. Exatamente. É, o João tá falando aí. Provime Viu. E aí, o Laenday foi lá e ofereceu... A equipe que ele tava, ele também não queria continuar. E aí, ele ofereceu pro Doggy Scherzer... Ou o Doggy Scherzer foi lá atrás dele, sei lá. E... Aí, rescindiu o meu contrato. Foi uma briga do cacete. É. Aí, ele queria rescindir o contrato. E... Aí, tivemos que entrar com o advogado. Nessa vez, foi. E aí, ele... Acho que com a grana do Laenday também, ele mudou. E viu que o motor de Jadon não ia pra frente. É. Aí, conseguiu o motor Chevrolet. É. Que era o motor pra T, né? Lembra que é o Penske? Daí, já tava de Chevrolet. Várias equipes. E aí, eu... De novo, fiquei a pé. Aí, foi a Jaguar me... Me socorreu de novo. Daí, eu fui fazer o campeonato americano de Jaguar. De Insa. É. Aí, eu fiz 90, 91. Aí, eu ganhei a corrida aqui em Miami. Que era... Aquele carro Bud Light. Sim. E... A corrida era em... Na cidade aqui de Miami. É. Era ali no Bayside. É. Aí, foi bom também. Aí, era... Essa corrida foi interessante. Que era... A corrida era duas horas. Um piloto só. É. Aí, eu... O... A gente tava andando, primeiro e segundo. O Dave... O Dave e eu na bunda dele. Fala. Aí, de repente, eu começo a ouvir uma... Uma fumacinha. Uma fumacinha saindo de trás do carro do Dave. Falei... Aí... Aí... Ele quebra. Quebra e larga óleo na pista. É. E eu, atrás dele... Fui me segurando. Saindo, desviando, saindo. Freando, freando. Ele parou. Eu... Parei atrás dele. Consegui não bater. Ainda tive que dar ré e tal. Continuei em primeiro. É. E aí, fui embora. Em primeiro. Liderando a corrida a maior parte do tempo. Um calor. Um calor. E aí, a... Tinha um chassi americano, chapado Intrépid. É. Eu lembro disso aí. Você lembra desse chassi? E quem corria era o... Tommy... Puta. Tommy... Já me lembro. Americano. E ele começou a chegar no final da corrida. Eu já estava sem pneu. Chegando, chegando, chegando. Duas horas. Aí, o... O meu boxe avisou que faltava uma volta só. É. E ele no meu retrovisor aqui. É... Bom. Fiquei na frente dele. Nessa volta toda. Vim. Achando que era bandeirada. É... Não era bandeirada. Era bandeira... Era bandeira branca. Tinha mais uma volta ainda. Penta merda. Nossa. Que desespero. Bom, o Jaguar... O Jaguar dobrou de... De largura, né? Eu guiava mais... Eu guiava mais... Pelos espelhos do que... E aí, no miolo, ele estava mais rápido. Ele estava com o pneu... Pneu melhor? É. Tommy Kendall. Tommy Kendall é o nome do piloto. É. É. E aí, ele vinha... Tá aqui, o... O João falou aqui. É, Tommy Kendall. Tommy Kendall. Aí, quando entramos na reta ali na... Faltavam duas curvas. Consegui abrir um pouquinho. Aí, você... Como piloto, você sabe... Puta, não posso errar essa freada aqui, né? Errou. Não. Não tem nada. Não. Eu ganhei a corrida. É. Ganhei a corrida, mas foi... Porra, foi um sufoco no final. Depois de... Falei, porra, depois de duas horas vou morrer na praia aqui. Mas foi uma festa. Eu morando em Miami. Aí, aqui foi uma festa. Eu sempre tive vontade de... Matei um sonho meu que era subir no teto do carro, sabe? É, que legal. Porra, aí subir no teto do carro. Porra, foi demais. Foi demais. E o João sempre junto, né? O João sempre junto. O João sempre... Até hoje, a gente até aí. Então, é... Qual que foi a importância do pulando já toda a carreira sua? Não vamos falar, lógico, mais. Mas, para não perder essa pergunta, foi até um parceiro que era meu, Ricardo Matos, lá na Teixaco, que ele conheceu o João, ele falou, com certeza eu não vou lembrar de mim. Mas ele conheceu o João em 87. Quando ele foi para a Inglaterra, lá para correr de Fórmula Ford, né? E a gente correu 88 junto aqui na Teixaco. Até você... Ele falou que uma vez cruzou com você, não sei onde, e acho que você acompanhava o campeonato aqui. E você falou, e as McLaren, e as McLaren, e as McLaren, e as McLaren, que era o Teixaco. É isso? Lembro, lembro. E aí ele... Aí ele que falou, meu, fala a pergunta para ele, que você não pode esquecer. Qual que foi a importância do João na tua carreira, em geral? Pô, o João foi... Foi o meu braço direito. Ele sempre junto, nas alegrias e tristezas. Ele e o irmão dele, o Chico. É, velho. Nossa, sabe? Choramos mágoa junto. O Márcio Lobão está aí, o Jamilha. É, o Márcio também, o Márcio, também foi parceiro. Tem boas histórias com o Márcio. Eu, uma época tentando patrocínio, fui para Brasília, fiquei hospedado lá na casa dele. Aí foi uma andada de kart na chuva. Aí ele andava de... Não sei se... Fórmula Ford. Acho que ele andou com você, não foi? Andou comigo, é. Na tua época. Aí depois ele quase... Andou comigo não, né? Ele andou na mesma categoria. Eu nem via ele, né? Só... Aí a gente... Ele veio, a gente estava tentando ver se ele conseguia correr de IRL. É, eu lembro disso. De IRL não, de Indy Light, desculpe. Na época. Mas aí acabou não se concretizando. Até o Dick Simon se propôs a fazer um carro para ele, na Indy Light. Mas aí acabou não dando certo. Ah, o Águia está perguntando como é que você conheceu o João. Você contou isso, já parece. Contei. Mas acho que o Águia não ouviu. E acho que muita gente aí não ouve, não viu. O João, o João eu conheci. Na realidade, o primeiro contato foi no Grande Prêmio do Brasil. Que ele veio falar comigo no box lá, quanto que custava para colocar o nome da agência dele no meu capacete. Fazer um... É. E aí a gente... A gente conversou. Na época, acho que eu tinha pedido para ele, sei lá... Não me lembro direito. Cinco mil dólares, sei lá quanto. Sei que não... Imagina, naquela época, né? Sim. Aí, oficialmente, nós nos conhecemos. Só que isso que eu estou contando, depois ele falou comigo, eu não me lembro muito bem dessa... Mas oficialmente, eu estava no... Era o Grande Prêmio de Detroit, de 82. Não, 83. 83. Eu já estava na Ligia. Ele está falando que foi em Long Beach isso aí que aconteceu. É, o Tony Moura aqui está falando também, você deu um credencial para ele. Mas eu acho que você tinha falado que tinha sido em Detroit. Não, eu tinha achado que não. Acho que eu conheci ele em 82, então, em Long Beach. Mas eu não me lembro. O que eu me lembro mesmo é que em Detroit, que eu dei as credenciais para ele, que eu encontrei ele no Roldo... Ele estava no mesmo hotel que eu, no Renaissance Center, que é o complexo que tem em Detroit, que era a Ford, que construiu. E a pista era em volta desse hotel. Então, se você descia do hotel, já estava na pista. É. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí o Greg Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto